Eu estou chamando a internet de polícia Para os curtidores, nossos likeadores da nossa page Que teria essa nova série Lembrando que eu me inspirei em alguma série de outros youtubers De um youtuber gringo, a série Lifecraft E de um youtuber brasileiro, o Authentic, também na série The Simscraft Só que nessa nossa série vai ser um pouco meio diferente Mas vai ter o mesmo sentido que aquela mistura meio que jogo de RPG Com The Sims e Minecraft Lembrando que como sempre, geralmente em todas as minhas séries Eu começo só, mas eu acabo não aguentando E trago outras pessoas também para a nossa série E eu vou estar tentando trazer, galera Mais gente aqui O modpack ficou bem leve, levíssimo, galera Tem 40 mods, que são mods que adicionam poucas coisas Ou seja, são mods que tipo Vocês falam, vejam bem, 40 mods Pô, vai dar muito lag Não? São 40 mods, mas são mods leves, galera Olha aqui, já temos uma casinha dos nossos Esqueci o nome desse bichinho aqui Clay Soldiers Os nossos soldados de argila, velho É, eu já vou dar uma, fazer um assaltozinho aqui Na casinha deles, porque eles vacilaram e eu catei tudo É, temos também Um mod de comida aqui, galera Então acho que esses alfaces vão servir para algo Bem útil, apesar de que eu não sei Nadinho de nada A única coisa que eu sei mais ou menos é do mod Com os iLive Olha, tem outra casinha ali A única coisa que eu sei é do mod Com os iLive, galera Que é o que adiciona meio que o The Sims Não Minecraft Galera É, o seguinte Essa Cindy aqui desse mapa que eu estou jogando Eu peguei ela na net, galera Ou seja, vocês vão ter aí Eu vou deixar ela na descrição para quem quiser jogar Enquanto eu vou indo para a Vila Vocês vão prestar atenção aí aonde é que é a Vila É o seguinte, galera É uma proposta minha de fazer uma certa interação com vocês Como vai funcionar? Eu gostaria de pedir que vocês baixassem o modpack Para quê? Vocês baixam o modpack, criam o mundo de vocês É, mundo normal mesmo Vocês vão criar o mundo de vocês E o que vai rolar de interessante Vocês vão criar o mesmo mundo que o meu Ou seja, vocês vão pegar a minha Cindy Opa! Aquilo ali está me enxerando a... A tesouro já Vocês vão baixar a Cindy Ou seja, vocês vão criar o mundo com a minha mesma Cindy Ou seja, se eu achar um diamante em tal lugar Lá esse diamante vai estar lá, galera Aí eu passo as coordenadas para vocês E vocês vão lá nesse mesmo lugar E baixam, vão lá e acham o diamante E a mesma coisa vai funcionar com vocês Vocês acham uma coisa? Vocês me avisam no Skype, no Twitter Principalmente pelo Twitter mesmo Que é uma coisa que eu estou usando muito no canal Eu vou descer de lado aqui que pode ter trapper Mas é quase certeza que vai ter um baú aqui, cara Já é bom que eu coleto algumas pedras aqui Para eu conseguir fazer algumas ferramentas Eu só quero achar esse baú Que geralmente esse tipo de baú Vem e tem esbomba Apesar de que eu vou demorar bastante para eu conseguir a chave, galera De eu abrir esse baú Pronto, encontramos o nosso baúzinho Vamos tentar quebrar ele Se é aquele drop Eu não sei, galera Dropou Uou, dropou Só que ele está Locked Ou seja, ele está Travado, né Então É necessário É necessário Uma cale Ou seja, uma chave Para você poder É... Você poder utilizar ele, galera É o seguinte Eu vou dar um corte rápido E para não ficar chato Igual todo início de série de survival Eu vou dar um corte rápido E volto quando já lá Quando eu estiver indo para a ilha, galera Para a ilha não Para a vila Voltei, galera Eu já estou indo aqui para a vila Olha, ali foi onde eu fiz o spawn Até para ver a casinha do bichinho ali, ó É... Para o rumo de cá A ilha, galera Pelo que eu sei Nessa ilha A ilha não, cara Eu confundo muito Ilha com vila, galera É o seguinte Essa vila Eu fiquei sabendo que Em algum lugar Da parte de embaixo dela Vai ter dimas, galera Muitas diamantes Parece que são 11 diamantes Ou seja O que vai ser bem legal, né Para a gente Quando a gente for minerar Eu vou dar bastante corte Nessa série Para não ficar aquela... Opa! Da picareira de ferro Para não ficar aquela... Série Chata, galera Olha, o pessoal daí Da vila aqui Já está me cumprimentando E aí, beleza Olá, NerdCraft E o que foi? Eu estou de boa, cara Eu estou no Anais Começando a minha série E vocês? Pelo que eu sei, galera Eu também tenho um mod de chapéus, velho Só que... É o seguinte Eu não tenho nenhuma ainda Então... Galera, uma coisa que eu achei bem interessante Eu vou abrir esse inventário aqui É que meu óculos Ele ficou mais 3D Com esse mod do chapéu É algo que eu achei bem interessante mesmo E que eu gostei Nunca necessário sair por aqui Ou... Para que eu estou botando a pedra ali Sendo retardado? É... Então é isso, galera Eu vou dar um corte rápido aqui Para eu ter uma noção Do que eu vou fazer Logo nesse vídeo E volto já já Pois é, galera Voltei Eu já dei uma baita evoluída Já... É... Falando nisso Eu terminei que fazer as coisas Eu preciso guardar os itens É... Eu já dei uma baita evoluída Eu já construí a casa e tal Eu já peguei alguns itens Achei minérios Já achei 3 terra Eu fiz esse machadinho aqui Vou pegar só o necessário aqui, cara Vou pegar essas coisas aqui Que eu posso precisar E agora eu vou interagir um pouco Com o pessoal da vila É... Galera Esse mod é bem interessante mesmo Eu já fiz um... Um vídeo da nossa série Mod Showcase Explicando como é que funciona ele Vamos conversar com o guarda Interagir com ele E aí, seu guarda Como você tá? Hum... Se eu já vi esmeraldas Durante a minha mineração Não... Desculpa aí, cara Porque esmeralda é muito rara Se liga no chapéu dessa guria, velho Mal zoado o chapéu dela E aí, guria Como você gosta desse chapéu? Oh, você acha ele interessante? Legal pra você É... Cara, com esse mod Dá pra ter... Ter... Ter uma esposa também Só que eu não... Eu achei uma menininha... Olha essa aqui Que mó cara de... De ostentação Eu vou interagir com ela E aí, como você está? Aqui é muito monótono Ah, então vamos dar uma voltinha comigo Cadê esse? Vamos dar uma voltinha comigo, vem Vem, eu vou te dar um presente Eu tenho que dar um presente pra ela agora, galera É... Aqui embaixo Tá num bloquinho É... Deixa eu ver Que que eu posso dar de presente pra ela, cara Deixa eu ver... Eu vou dar uma... Uma strong belly pra ela Eu vou segurar a trombela aí na mão Vem cá Vamos... Interagir com ela Dar um presente Isso é um lixo? Poxa, a menina me humilhou aqui Ela não quis Pois, pera aí Que eu vou ali em casa Eu sei que vocês menina Pira é na ostentação Eu acho que eu tenho um ouro ali Acho que eu tenho um ouro Eu sei que vocês menina Pira é na ostentação Ah não, cara Isso não é ouro Isso é... Algo que não seja ouro Não é ouro Tá ficando de noite, cara A vila Vai ficar de noite aqui na vila Kimla está esquindo você Eles não vão te querer transportar para casa essa noite Pois, venha comigo Eu vou te... Vou achar alguma coisa que lhe interesse pra eu lhe dar, minha filha Porque você é muito exigente Eu trouxe... Trocha Oi pra você também Eu sou estranho mesmo Assim... É... Tá na vida real É... Deixa eu ver que que eu vou dar pra essa guria Eu tenho que achar algo pra eu dar pra ela Você quer carvão, minha filha? Você não quer um carvãozinho, não? Ah, cara Eu esqueci que ouro também não é tão fácil Eu vou dar um carvão pra ela Será que ela vai querer um carvão? Ou ela manja só da ostentação? Você é muito interesseira, viu, minha filha? Como é o nome dela? É a Kimberly Você é muito interesseira Eu vou te dar um presente Tem um carvão Uou, ela gostou do carvão Uou, ela gostou do carvão Boa! A mina... Cara, se o Greg estivesse aqui Essa seria a hora que ele iria dizer que a mina tá... Tá tão na minha, velho Que se que essa louca não vai subir Então eu tenho que fazer meio que um escadinho aqui Pra ela poder escalar Ô, minha filha Sai da frente aqui E senão você não sobe olhando Pronto, filha de Deus Agora a gente vai subir aqui Uou, agora vai ficar difícil Trazer essa guria cá pra cima Os pais delas me pegarem aqui Me pegar aqui com ela Vai pensar que eu tava fazendo outra coisa, né, velho Com a guria É, eu vou pra casa do Ninho Vem comigo Eu vou te deixar na sua casa Foi muito bom sair com você hoje a noite, viu? Como é seu nome? Como é seu nome não Onde você mora? Ah, você não entende falar onde você mora Mas foi muito interessante, viu De sair com você Então Você mora onde você é sacerdotisa Vou te deixar na igreja aqui Pra os pais pensarem que eu sou um homem de Deus Mas eu sou mesmo Vem comigo Ó, você vai ficar aqui Já Eu vou te apertar a mão Bom dia não, minha filha Tá de noite, mulher Aqui é muito monótono Tá bom Amanhã é... No próximo episódio a gente vai fazer uma festinha então Minha festa de... De boas-vindas aqui Eu vou te contar uma história É... Isso mesmo A gente vai fazer uma festinha Vai ser mó da hora É... Oh, muito obrigado Eu sei que eu sou engraçado assim Bater aqui Bate aqui Tem novidades? Nenhuma Não tem novidades É... Eu não fiz nada, minha filha Esquece Você é louco Eu vou ficar... Então, tchau Eu vou me embora Você fica aí Eu volto mais tarde Amanhã de manhã Eu venho te buscar pra gente dar uma voltinha Que... Guria louca, cara Ah, falando nisso Só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Só pra dizer que eu sou um cara legal Eu vou tirar uma selfie com você aqui Porque eu sou um cara muito ostentação Deixa eu te guardar Ficareta Vamos tirar uma selfie aqui comigo, filha Tira selfie aqui comigo Olha pra onde eu tô olhando Você é cega, mulher? Tá olhando? Isso, minha garota Vamos tirar uma selfie aqui Essa vai ser a nossa miniatura do vídeo Ou não Uou! Ostentação aqui Tirar uma selfie Uou! Foi a selfie Pronto, tirei Vamos embora Agora eu vou poder ir pra minha casa, velho Vou poder ir pra minha casa, galera Eu vou só dormir E vou ficar por aqui com esse vídeo, galera É, apesar de que também eu tô com medo de vir em algum mob Algo do tipo aí Isso é barulho de Creeper morrendo Flechas Então é melhor eu dormir que eu vou evitar a morte, cara Minha caminha da ostentação aqui Eu vou dar uma dormida E eu vou finalizar o nosso vídeo, galera Pois é, galera Se você gostou da ideia da série Da série RealCraft Mano, isso é um jegue, velho Se você gostou da ideia da série RealCraft, galera Deixa aí seu like, seu favorito Seu comentário É, lembrando que eu quero que vocês baixem o modpack E criem um mapa com assim de minha Pra vocês participarem comigo Lembrando que eu vou tentar fazer um Howl da... Uou! Mata ele Mata ele, seus retardados Cê é um Creeper! Cê é um Creeper! Cara Esses guardas são inúteis, velho Mano, esses guardas são inúteis O Creeper passou do meu lado Eles não passaram do lado deles Eles não fizeram nada Morre, galera É... Então é isso, galera Tipo, eu vou tentar fazer meio que um Howl da fama Algo do tipo assim Pros inscritos que mais participarem da série Ganhar um lugarzinho especial lá Os que mais comentarem Os que mais me ajudarem Porque é claro que esse tipo de série É muito bom pra contar com a ajuda de vocês É... E se você curte a série com mods Dá uma passada aí Vai ter aí na descrição o link Pra os episódios da nossa série com mods Galera, que também tá muito foda Que é a nossa série de aventura Meio medieval Com bozoeira E muita coisa Então é isso, galera A gente vai ficando prontinho com mais esse vídeo Então é isso Dá like nesse vídeo Senão eu vou te bater com esse Opa Senão eu vou te bater com esse machado Então é isso, galera Falou, valeu E até a próxima